E aí, Dinara, trazendo mais um joguinho novo aí, hoje é pra quem curte jogo em plataforma, roguelike, vamos de The Rogue Prince of Persia, eu recebi a chave dele, tá em acesso antecipado, o jogo não tá em português ainda, mas eu acho que em algum momento vai, porque é da Ubisoft, né, e a Ubisoft sempre traduz os jogos. Sem mais enrolação, vamos pra play, é isso. Já tô aqui na telinha do game, vou jogar no controle, né, inclusive ele recomenda jogar no controle. Vamos ver aí. E eu não sei também se essa chave, ele é um playtest, né, eu não sei até onde eu vou conseguir jogar, né, eu não sei se o game tá inteiro, apesar que ele já lançou, né. Vamos ver aí qual é. Vou botar o fone, né, senão não vou, não vou ouvir, né, como eu vou ouvir. Essa playlist que eu quero fazer, geralmente, vamos jogar sempre o início do game, né, tipo, uma horinha aí, dependendo de como for o jogo, e se eu gostar, provavelmente eu vou trazer mais vídeo, né. Vou botar o time to waste, sem tempo a perder, né. Falou que eu preciso parar o game ali, o áudio tá saindo, tá de boa. Ah, né, vambora. Vou botar só um pouquinho o volume aqui no headset, baixinho. Talvez tenha bugs, tá, nessa build aqui, ó, um playtest. Vamos ver, eu acho que até tem a demo disponível na Steam, cara, pra vocês dar uma olhada aí. Ah, calma aí. Ih? Ela tem um dash? Ué? Ah, tá, ele sobe, padrãozinho. Ih, se pendura. Cara, minha câmera fica bom aqui? Acho que foi de boa, né, não tá tampando nenhum elemento ali da tela. Code LT? Ah, ele corre na parede. Ah. Cara, jogabilidade também fluida, hein. Tem coisa ali, ele sobe direto? Ah, como é que eu subo lá? O que aconteceu? Eu queria ter visto isso. Uma sonzeira. Não dá dash pra cima. So much smoke is too late. Muita fumaça, é tarde demais. Como eu falei pra vocês, eu não vou prestar muita atenção na história que a gente quer ver a gameplay, né? Ah, hold your special attack. Ah, o ataque especial é uma sonze, bicho. Os tools, ferramentas. Ah, tem arco. Um número efetivo, eu vou. Uro? Ah. Ah, ele pulou meio needle. Ah. salvar alguém príncipe pode salvar pérsia Ops e agora é só vir para cima subir para baixo que não dá ó como aí ah tá tinha uma passagem ali mas tem coisa aqui em baixo a fute a uma zoadeira em e se o inimigo atende o outro eles tomam um stun é uma jogabilidade muito boa e fluida dá para quem quiser ler pode dar uma pausa aí no vídeo né inclusive já vou pedindo aí para quem ainda não segue o canal deixa o likezinho eu sempre trazendo um novo aí para vocês claro quando eu consigo né as chaves tem muita coisa para gravar ainda de joguinho diferente eu gosto de trazer cara o jogo que a maioria não conhece assim como eu também não conheço quando eu vejo eu tô pegando muito jogo indie para a gente conhecer aí Ah tá para quebrar o escudo deles eu posso botar E aí também E aí 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 o checkpoint vai struggle né a viagem rápida E aí e eu tenho que interagir para liberar um balu aqui Ah aí temos espadinhas 90 DPS 97 da mais dando isso aqui Ah deu perco deixa eu ver Ah Tá, é um roguelikezinho padrão né gente, se vocês estão ligados. Bem ágil mano. Dive em ataque. Será que eu tenho que interagir para liberar? Não sei né, eu estou apertando mas... Lá embaixo. Ele não cai na própria bomba. Cara, jogabilidade é muito boa tá. Ai caramba que ra... Foi. Nossa que foi bom hein. Puxei. Putz, eu podia ter subido assim aquela hora lá né, eu não vi como é que subia. Eu achei que eu só ia para frente escalando. Aquela partezinha que eu não achei provavelmente algum equipamento lá né. Eu desvacilei. Talvez essa play test seja só essa primeira parte também né, não sei. Vamos ver. O game tá maneiro mano. Pula. Meu Deus, eu tô tentando pular, vou morrer. Como que eu encho o life? Ele tá marcando um ali, se eu apertar para baixo. O que que é? Ah é para rilar mesmo. Ah. Tá. Beleza. Ah, ali as partes que eu tenho para aí ó. tá. Bonitinha hein. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu curto joguinho assim mano. Plataforma, simplesinho, funciona muito bem, pancadaria. Vocês cuidem também um joguinho simplesinho assim. Mas que são bons né. Que cara visual é maneiro mano. Ó. É isso. Trilha sonora também da hora. Esses inimigos aqui são mais fortes hein. Esse ouro eu vou usar para que mano. Caramba, isso aqui dá dano hein. Não vi que tinha. Não. Ah mano. Ele se pendurou sozinho. Ah, ele escorrega cara, eu não tinha visto. Mas a madilha né. Essa peça tinha muito. Aqueles, vocês pegaram para vir no YouTube o antigo. Primeirão mesmo lá. Vixi. Pra época ele era uma parada muito inovadora mano. Eu nunca fui muito jogar o PSP. Eu fui jogar mesmo aquele. É. Aqueles mais. 3D mesmo né. A parada. 120 de dano. Anderless. Malone como stunts. Nearby enemy. Special attack. Ah cara. Eu tenho os ataque especial. Não esqueço de usar isso aqui. Vamos ver como é que é isso aqui. Ele é mais lento né. Vai dar mais dano. Ele é mais lento né. Vai dar mais dano. 5D de dano. Uh mmh. Meu Deus caí. Vai subir. Ah mas o cara não deixou nem eu vou subir eu vou morrer Mas se eu morrer eu saia aonde? Será que? Logamente esse checkpoint né Opa Foi Não sei como é que eu ganho life Vou usar Essas moedinhas aqui até agora não fez utilidade né Ah só foi falar né Rama Ele troca no lugar do arco Toma o arco da B mais dano né Só que esse aqui é level 5 eu acho Olha planta bananeira do nada Nossa planta bananeira Esse aqui é outro arco Esse aqui é life? Ah cara a gente compra life Putz espero que eu preciso Então vai comprar essa espadinha aqui de volta E esse aqui é o lugar do arco Pra gente ver né Essas armas novas aí Ah tá Tem life também do mal Além da gente comprar Ah tá Tem life também do mal Que pô Ó Que pô Começou Agora deu bom hein Pô, ele deveria explodir na própria bomba, né? Cara, jogabilidade é muito boa, né? Beleza. Tá lá no final, será que vai rolar uma boss fight? Interagir. Mandar a linha. Se eu chover. Ah, já é boss fight. Beirude. Deixa agora o ferrão. Meu Deus. Que vizinho. O cara tem que quebrar o... O escudo dele, quer dizer, não. O cara tem que quebrar o... Tá, o carro que eu não me abfreio tanto aos comandos aí. É, em área o dano. Ah, eu não vi, mano. Puxa, eu parei pra olhar meu life. Como é que eu volto? Morri. Eu volto desde o começo. Ai, tá de sacanagem. Não, não faz sentido, porque eu abri um monte de checkpoint, pô. Eu vou voltar para o oasis. Vai. Sucras. Três dias antes da cidade ser invadida. Passar. Não sei o que eu tô tentando fazer. Ué. Será que eu tinha que morrer? Pode ser também, né? Tem jogo que faz isso. Vamos ver. Caramba, voltou tudo, mano. Ah, e pra que que... Eu não entendi pra que que eu abri o... Os checkpoints. Eu acho que vai fazer parte do jogo mesmo, hein? Que que é isso? Não sei o que que é isso que eu peguei. Espirito Glimmers. Ah, expanse Espirito Glimmers. Atua a gente, unlock new items. You can use it in 53 temps. Tentativas futuras. Pra abrir item. Cara, mas aí mudou o cenário todo. Eu tô em outro cenário. É procedural? Parada? Será sim? Bom, se tratando um roguelike, é bem provável, né? Não. Meu Deus, o que que eu fui fazer? Double Daggers. Cara, eu vou pegar, né? Isso aqui é nível 3? Ou espadinha? Não, eu acho que eu vou pegar a espada. Vou pegar a espada. Ah, para, 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 para. Cara, essa bomba eu tinha que acertar eles, né? O cara... Endurado aqui. Cara, ele é tão ágil. Eu faço as coisas sem conseguir fazer as coisas que eu queria. Eles tão mudando quando eu jogo o release dos lugares, tá vendo? Será que eu tinha que morrer naquela boss fight, então? Ah, não acredito. Cara, eu tô tomando uns danos. Nada a ver. Não era nem para tomar. Minha crise. Aze, da. Ó, azide. Não, azade. Hunt's Camp. No location, lock. Para liberar uma área nova. Do quê? Pergunte. Faz gold. Ah, mas na hora que eu vou pra perdi. Isso aqui? As coisas aqui Ouro Ah, esse aqui eu já tinha pego, né? Cara, a flecha dá muito mais dano Eu vou continuar com a flecha Esse cara tá bom Três entradas aqui As balzinhas Outra flecha, é melhor? Melhor Melhor de bom Ah Tá no mercadinho Cara, eu vou comprar só life Comprar Ah não Acho que ele deve comprar mais de um Eu não vou aqui Só no parkour Parkour 117 Pegar Mais dano, né? Melhor Essa espadinha é melhor mesmo A parte da água de novo Cara, mas assim Só peguei equipamento mais forte por enquanto Um pouquinho mais forte Não sei se tem lance de habilidades novas também E tal Vou olhar aqui Porque o jogo não tem menu, né? Eu só não entendi o lance do checkpoint Se eu morri e voltei tudo, né? Aqui que adianta Para, o cara me pega No meio da sequência Como assim? Por que que tudo se pendurou? O que é isso? Abre alguma coisa Mas o que? Nunca sabemos Ah, tem uma passagem Ali embaixo, né? Eu fechei aqui? Vamos aí Ah, liberei aqui, ó Eu olho E aí Carada Ah 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 E de novo? Vou ver o equipamento É isso Checkpoint Tem alguma coisa para apertar aqui Mais um baúzinho Trafiseira rolando Esse dia já derrubou a equipe Pelo que é perigoso lá fora Espero que esteja equipado Bem equipado Uma espadinha melhor Ah, eu posso ir melhorando Melhorar o máximo que der Então essa passagem Tudo aqui era para achar esse Essa espécie de ferreiro Ué Cara, não sei Por que ele não vai? Não sei Não sei se está fazendo certo Aqui já está igual antes, né? Isso Será que fiz 250 pontos de life? Calma aí Para que Cara, eu vou pegar Porque está dando mais dano Mas eu melhorei à toa, né? Uma head Zora Há Há ку kann Eu vou pegar Ah dá isso, tem um golpe aqui Cara, não sei pra onde eu tô indo, eu só tô indo Abaixa Agora, tinha um lugar pra cá também Ah, pra pegar mais negocinho Mais um checkpoint Não consigo fazer nada, né? Ah É, o jogo não é tão labirinto como, sei lá, um Dead Cells da vida, né? Dead Cells eu lembro que eu jogava e ficava muito perdido, cara Cara, é tanta entrada, é tanta passagem Mano, eu não consigo Meu Deus Sai daí, cara Ele não se... Acho que não é por aqui Eu tô fazendo errado Vamos voltar Eu sou muito burro às vezes, né? Pode deixar nos comentários aí E o que vocês estão achando do game até agora, né? Deixa nos comentários Mais uma vez, se inscreve Pra quem ainda não é inscrito Deixa o likezinho, cara Comenta, enfim Qualquer feedback de vocês vai ser positivo pro canal aí E pra eu saber, se vocês curtem esse tipo de conteúdo Vou ficar trazendo vários joguinhos aí Então eu falei, vou fazer a playlist, né? De... Testando jogos Então... Esqueci o que eu ia falar Não sei se o que eu tava falando, cara Agora eu tô sem life Life romano Ah, mas eu posso voltar pra comprar, né? Vê isso que serve as coisas, mano Ah, mas aqui não tem life Aí ferrou Aí ferrou, chat Vou chegar no boss Com esse life é difícil Mas o que eu vou fazer Ué Aumentei aquele ali pra quê? Ah, velho Falou que eu conseguiria Novos equipamentos, né? Nossa, que medo de Tá caindo esses lugares aqui Vai ter que ser só na habilidade, hein? Tirar esse pirueta, né? Meu Deus, eu morri Susto Tem uma coisa muito boa aqui, ó Novo equipamento, hein? Ah, eu concordo esse equipamento Just during attempts E equipamento Vamos fazer o que eu me craft Tá Uma vez que eu acho um equipamento novo Ele pode ser craftado Médio health boost Eu vou medalhão Eu tenho que escolher Um desses Tóxico Restore Continuando de points Agora Pô, mas esse aqui me dá life Cara, ele é muito life, ó Eu posso equipar tudo Eu posso equipar todos Tá Novo medalhão My fights can trigger various effects Tá, aqui Ele vai dar efeito Pros itens que eu tenho Envenenamento Esses bagulho assim Eu só quero ver Ah, é aqui Tá Não tá baixando o meu nome Cara, o jogo Ele é bem simples Esse Equisito Menino Muita coisa pra fuçar, não E ainda fica Tox question Minha tá equipado tá equipado né o cristal no 30 energy points no caso é o que eu gasto para fazer para jogar flecha né eu acho que eu tenho Emerald Weapon Suca's Forge Ah eu tenho que fazer essa arma é esse life que eu tô aqui mano é que eu tô aqui embaçado né meu Deus eu já gastei hum hum o rastro que ele deixa do negócio me dá dano o cara é muito difícil eu sou ruim ah tem todo um rolê ali ó eu quero pegar aquele jogo eu consigo ah eu tava em cima ah eu esqueço desse bagulho aqui foi eu fui muito ah quando eu fui bater na pedra mano eu quero pegar o barco e aí eu vou pegar o barco o barco e aí Vamos lá. Ah não, eu tava lá em cima, como é que me mudou, cara? Oba, consegui mais longe, né? Mas é dificinho, é dificinho, cara, eu não tô muito habituado, né, com os comandos. Mas agora eu descobri que o lance, ele tem, tem uns hackzinhos, né, de combate, você pode jogar pedra nele pra estunar ele. Massa, massa, massa. É difícil, eu que sou ruim também, né, porque eu não tô muito habituado a esse tipo de jogo, mas é maneiro, mano, é maneiro. Bom, é isso, chat, foi aí 40 minutinhos do game pra gente conhecer, deixa no like aí se vocês curtiram, se quiserem mais do jogo eu posso trazer. Como eu falei, eu não sei até onde vai essa playtest, né, não sei se é o jogo inteiro, mas o jogo já tá lançado, eu sei que ele teve atualizações aí. E deixa nos comentários, deixa o likezinho, comenta e mais uma vez se inscreve, né, botãozinho aí embaixo, ativa o sininho. Pra notificação aí, pra vocês saberem quando tiver vídeo novo, né. Ó, aqui é os equipamentos pra eu craftar, né, que eu achei no mapa. Eles falaram lá que cada vez que eu acho equipamento novo eu posso craftar ele, né, aí onde a gente vai ficando mais forte. Padrão de roguelike, né, a gente faz várias tentativas aí pra ir ficando mais forte e conseguir matar o chefe, eu tava dando muito pouco dano também nele, né. Agora que eu gasto os negocinhos que eu peguei, ó. Uma Grappling Hook, vou puxar os inimigos, tem uma espadinha nova também. Trinta. Special Attack, Vertical Blow. Vou jogar os inimigos no ar. Como é isso? Não vou gastar agora nada, não. Como eu falei, se vocês quiserem mais eu posso trazer, vou deixar o jogo instalado ainda. E mais além, podemos trazer até em live, né, talvez em live eu jogue ele, não sei, vamos ver. É isso, gente, brigadão aí mais uma vez. Fui. Fui.